Lockdown Lockdown, quarentena em modo bom Maratonando pro Armagedon E eu só quero que você esteja bem Entre paredes força o meu silêncio Censura o que penso em isolamento E eu só quero que você esteja bem Em prisão domiciliar Virou depressão o que era bem-estar E eu só quero que você esteja bem Sem parecer é a terceira guerra Olha a mentira e precatória mascarando a terra Nos metendo em uma nova ordem mundial Não há soldados, canhões ou som de tiros Só o silêncio letal de um roto vírus E eu só quero que você esteja bem Jornal do vituário torce pra segunda onda Que vai nos contaminar mesmo que a gente se esconda E eu só quero que você esteja bem Soltam culpados, prendem inocentes A pandemia ou stuff game de poder doente E eu só quero que você esteja bem Deus, multivitude pra lutar contra o dragão vermelho Que subjuga a humanidade e apoio de joelhos E eu só quero que você esteja bem Parece que foi numa outra vida Encontros, beijos, abraços, festas, despedidas E eu só quero que você esteja bem Você e o povo aí estão em minhas orações Deus nos proteja e cure todas as nações E eu só quero que você esteja bem E eu só quero que você esteja bem E eu só quero que você esteja bem E eu só quero que você esteja bem